Olá! Seja bem-vindo ao meu dia 16 da missão Space 22X! É um prazer ter você me acompanhando nesta jornada de transformação que tem sido maravilhosa, mas também tem sido desafiadora. E se você não me conhece, está passando pela primeira vez aqui, muito prazer! Meu nome é Pérola Isby Tencourt, eu sou mentora de reconstrução de autoestima e também sou palestrante. E eu estou num treinamento da Elaine Urives, que tem sido maravilhoso, que é justamente o Space 22X. E são 22 dias de acompanhamento, estamos no dia 16, a gente está acabando, uau! 16 dias já! E eu estou acompanhando, quem está me acompanhando sabe que eu estou dando uma sacada por dia, mas hoje eu resolvi dar duas, às vezes eu dou mais, né? Porque vocês sabem, eu falo uma e acabo falando um monte de coisa. Mas hoje, conscientemente, eu vou dar duas sacadas. E a sacada primeiro do dia é a questão do cansaço do processo. Gente, independente do que você estiver fazendo, e mesmo que você goste, mesmo que você saiba que é bom, no meio do caminho você vai cansar. Principalmente se for um processo que seja muito, mas muito, muito diferente do que tudo que você já fez antes. Quando é um processo que você já está acostumado a cansar, mas cansa menos. Mas quando você é um processo totalmente novo, cansa mais, é como quando você vai para uma academia. Quando você não vai para uma academia com frequência, você vai começar um treino, é chato, é complicado você ir, você se regrar, você se acostumar àquela rotina. Somente se você é uma pessoa resistente à academia, não é? Até que chega uma hora que você trata isso como normal e vai seguindo em frente. Mas o começo de seguir o processo é complicado. Diferente, uma pessoa que já está acostumada a ir para a academia, não que ela não canse, mas ela já se condicionou a fazer isso. E muitas deles já se transformou um prazer em fazer isso. Mas quando não é um prazer, pelo menos a pessoa já colocou, se habituou na rotina e já se comprometeu de verdade a fazer. Por que eu estou falando isso? Porque um processo, independente de qual for, seja para você planejar os seus sonhos, que é o que a gente está falando de planejamento anual, seja para você reconstruir a sua autoestima, seja para você perder peso, eu não sei que processo você quer fazer, mas que envolva um planejamento, ele vai passar pela fase do cansaço. Você muitas vezes vai começar animado, agora é a sacada. Por que muitas coisas não dão certo, muitas metas não dão certo no planejamento do ano? Porque às vezes você até começa, mas gente, cansa, né? É desafiador, é uma coisa nova e você para porque você não consegue se comprometer o bastante. Você não consegue se repetir as ações que precisam ser repetidas pelo tempo suficiente. Então tome cuidado, quando o cansaço vier, aceite que você está cansado, mas não deixa ele te fazer parar. Você tem que lembrar, se eu parar, eu vou perder, eu vou perder o percurso da minha meta. Eu vou perder o planejamento que eu estou fazendo esse ano. Eu vou perder mais um ano em que eu disse que eu ia fazer isso, eu não fiz. Então cuidado, o cansaço vem, mas você tem que se munir de por que eu quero isso e seguir em frente. Essa é a sacada 1, tá? E a sacada 2 é a questão do receber. Por quê? Gente, eu não sei como é que está o planejamento de vocês, eu não sei como é que está. O meu planejamento está todo vapor e para mim coisas estão surgindo, possibilidades estão surgindo, oportunidades estão surgindo e muitas vezes elas estão surgindo ao mesmo tempo, no mesmo dia. E eu tenho que decidir o que é melhor para mim. E às vezes é difícil algumas coisas que você vai receber dentro do seu planejamento, você escolher, porque às vezes você tem um planejamento e vem a distração, ou vem uma coisa teoricamente melhor. E você tem que aprender a desapegar de uma dessas coisas para seguir naquele momento. Por isso que eu estou falando do aprenda a receber. Primeiro, aceite as coisas que vêm, mas também aprenda a receber no sentido qual delas é realmente importante. Não fique presa nas duas, não sofra pelas duas, porque você vai acabar não aproveitando nenhuma delas. Então, saiba receber e para você saber receber, você tem que conhecer o que é importante para você dentro dos seus valores, dentro do teu momento atual, para que você não sofra a perda de uma dessas possíveis oportunidades. E nem toda oportunidade é uma oportunidade, às vezes ela é uma distração. Por mais linda e maravilhosa que ela pareça, ela só vai te tirar do foco. Então, aprenda a receber e entenda se o que está vindo realmente vai te agregar ou vai te tirar da tua meta, do teu foco. Tá bom? Aí, é uma reflexão que eu estou fazendo para vocês. E hoje, vou parar por aqui, vou fazer um vídeo curtinho. Eu falei, não, eu vou fazer um vídeo curto hoje. Mas é isso. E, ah, se você quiser vir para Space 22x para aproveitar todo esse conteúdo de uma forma realmente aprofundada e não só sacadas, a Helene abriu de novo para ajudar a Bahia. Então, o que for arrecadado nessa missão, nesse resgate, é doado e duplicado esse valor para a Bahia. Então, se você quer entrar no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo. No Instagram é o arroba Helene Urives Oficial, tá bom? E é isso que eu tenho para hoje. E, mais uma vez, se você precisa de ajuda para se planejar, lembra que eu criei um planner lindo com algumas dicas minhas para ajudar você a planejar com mais facilidade o teu ano, tá bom? O planner 1 no 2, as 7 chaves do sucesso. Mas é isso. Um beijão. A gente se vê no meu próximo dia.